Gosto de passear bastante com ela e estava ansiosa para vir aqui, para lá se conhecer. A gente fica bem feliz com a volta. A gente esperou um momento correto, um momento mais seguro, até seguindo as orientações do governo do estado, para os horários dos estabelecimentos, também com mais de 80% da população vacinada, a gente percebeu que era o momento mais seguro para abrir. Seguindo todas as normas de segurança, com número limitado de pessoas, 120 pessoas por hora, sendo que a nossa capacidade máxima são 800 pessoas. Então tem placas indicativas para respeitar o distanciamento social, o uso de máscara em todo o percurso de visitação. A gente tem álcool gel distribuído em todo o parque também para manter a higienização do público. Nesse primeiro momento a gente vai fazer uma abertura mais gradual. Então a gente vai estar das 10 às 16 horas, com a bilheteria fechando sempre 30 minutos antes. E vai ser de terça a domingo, que o público vai poder ver são os axolotes, que são anfíbios mexicanos, muito interessantes. Tem o pirarucu, que é um peixe de água doce com mais de um metro e meio de comprimento, 30 quilos. Os peixes palhaços, que fazem aquela interação com as anêmonas, é uma coisa que a gente tinha preparado para o público. Fora os pinguins, as tartarugas, os próprios tubarões, tudo isso são animais já carismáticos do público. Então a gente acredita que o público vai vir para matar a saudade desses animais. Eu estou com os três netos, eles estavam ansiosos para vir. Foi muito bom mesmo, eles estão felizes por estar aqui.